Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu estou aqui em João Pessoa, na praia de Cabo Branco. Eu estou sem máscara, mas não tem ninguém aqui por perto. Hoje vai ser uma reflexão justamente sobre moradia, né? Num período que você está trabalhando ou estudando, mesmo em aposentado. Porque depois da pandemia, desde o ano passado, nesse período de quarentena, muitas pessoas acabaram refletindo, será que eu preciso viver nessa cidade que eu estou hoje? Será que trabalhando em home office eu não posso ir em um local com custo de vida melhor, com mais qualidade de vida? Será que como aposentado eu não posso viver num local onde a minha renda que eu recebo hoje, eu consiga fazer muito mais? Então, esses vão ser os assuntos de hoje. Eu quero mostrar os custos relacionados à energia elétrica, à água, à moradia, à infraestrutura, custo de vida, alimentação, que a renda que vocês têm, vocês podem fazer muito mais com isso. E esse é o momento da sua reflexão. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça agora. A meta é 300 mil inscritos até o final do ano e eu conto com a sua ajuda, informando o seu ciclo de amizades que tem um canal com conteúdo exclusivo só nosso. O primeiro item que eu vou comentar é a energia elétrica. O consumo médio de uma família brasileira é 150 kWh. Se você gasta muito mais do que isso, você tem que dar uma checada no seu consumo. Segundo, o estado mais caro em termos de energia elétrica é o estado do Pará. Lá é muito caro. E tem cidades brasileiras que creio que é, inclusive, mais alta ainda que o Pará. Então, se você mora numa cidade dessa e o seu consumo ainda está caro, é melhor você rever seus conceitos, inclusive rever a própria cidade. O segundo ponto que eu quero colocar para vocês é com relação ao custo de água. Nós temos bastante diferença em termos de 158% devido à crise hídrica que nós temos no Brasil, Nordeste e Sudeste. Então, a água acaba sendo mais cara em alguns estados. No Rio Grande do Sul é o mais caro e o mais barato é no Maranhão. Um outro item a ser considerado é o custo do combustível. Mesmo que você não tenha carro, não importa, você vai ter que pagar pelo custo do combustível. Porque toda a parte de deslocamento, toda a parte de imobilidade, logística, dos alimentos, dos serviços, você vai pagar pelo custo do combustível. O estado mais caro em termos de combustível é o estado do Rio de Janeiro. Então, se você gasta bastante com combustível, é melhor se rever também se é o momento de você movimentar para um outro local. Um dos itens mais caros com relação ao custo de vida é, com certeza, a moradia. Se você tem um imóvel próprio, ótimo. A única despesa que você vai ter é, no caso, manutenção do próprio imóvel e os impostos IPTU. E o IPTU também varia muito de cidade para cidade. Então, verifique se o IPTU é devido ou não para o seu local. Se vale a pena ou não pagar esse IPTU ou movimentar de cidade. As pessoas que pagam com aluguel também têm que rever com relação ao custo do aluguel. Será que você está pagando muito caro para essa cidade que você vive? Tem cidades que possivelmente você vai pagar 50% mais baixo que isso. Não está na hora de você ver uma outra cidade para ter um custo de aluguel muito mais baixo? Um dos itens a ser levado em conta é com relação à parte de saúde. Saúde pública é gratuita. Lógico, está dentro dos impostos. Mas tem países que, além de você pagar impostos, você também tem que pagar a parte de saúde. Algumas pessoas, inclusive, não têm plano privado e acabam pagando consultas particulares. Porque a saúde pública na cidade onde ela vive não é boa. Tem muita diferenciação com relação à qualidade de vida de saúde pública no Brasil. Tem cidades que é boa a saúde pública, tem cidades que não. Então, se você vive em uma cidade que a saúde pública não é boa e você tem que pagar isso à parte, ou um plano privado de saúde, ou mesmo consultas particulares, talvez seja o momento de você repensar em viver em uma cidade que tem uma saúde pública boa. Um dos custos que é bastante elevado também é o custo de alimentação. Há muitas variações em termos do país também. Porque tem locais que ele não tem produção de nada. Tudo tem que ser importado ou tem que vir de outros estados e acaba encarecendo muito. Para você ter uma ideia, aqui em João Pessoa eu pago mamão formosa, que eu gosto muito de mamão, eu pago R$3,00, R$3,20. Em São Paulo eu pago R$7,00, R$8,00. A diferença é muito grande em alguns estados. Então, está na hora de você verificar se o custo de vida com relação à alimentação que você está tendo, no seu estado, se vale a pena ou não. O outro item a ser considerado é o seguro. Seguro de casa, seguro de carro, seguro de moto e por aí afora. Você sabe que varia muito de localidade para localidade. Se você vive em um local que é bastante inseguro, os valores de seguro vão lá para cima. Será que não vale a pena realmente você ir para uma cidade que não tenha esse problema? Você talvez até consiga cortar o valor que você paga de seguro de carro, de casa, de moto e outras coisas. Então, pessoal, baseado nas informações que eu passei para vocês, vocês têm que avaliar todos os custos que são envolvidos e se realmente vale a pena você estar vivendo nessa cidade em que você está hoje. Ir para uma cidade que esses custos associados sejam menores para vocês. Que o valor da renda que vocês, você vai conseguir fazer muito mais com o valor que vocês recebem. Eu fico por aqui hoje, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, dê um like. Faça seus comentários. Se você tiver algum outro custo que você ache importante comentar, qual o custo da sua cidade. Fala o custo da sua cidade em termos de energia elétrica, de água, de seguro, de custo de vida, de alimentação. É bom que a gente compartilhar essa informação com todos para que as pessoas consigam se movimentar e tenham melhor qualidade de vida com custo muito mais baixo. Eu terminei de fazer aquela pesquisa das três cidades que vocês indicaram. As dez cidades mais votadas eu vou estar visitando no primeiro semestre desse ano ainda. Em celebração aos 200 mil inscritos do canal Mais 50, eu vou fazer uma live. Vou falar dessas cidades e vou estar respondendo as perguntas dos meus seguidores. Não deixe de assistir aqui os vídeos relacionados ao tema de custo de vida, melhores cidades para viver. Um forte abraço a todos. Dimas Moura, do canal Mais 50, direto aqui de João Pessoa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.